Na terra dos marechais, um clube esportivo se destaca, pelo valor de seus craques, o asa de Arapiraca. O seu pendão alfilegro, que sai com garbo varonil, conquistando sempre vitórias, sob os céus deste Brasil. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravores, galha, tia e de avante, lutai, lutai. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravores, galha, tia e de avante, lutai, lutai. Ó asa da minha terra, aos pincaros da glória, voai. E aos vossos admiradores, os loiros da vitória, legai, orgulhoso e altaneiro. O asa sempre de pé, ficará nas páginas da história, na terra de Manuel André. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravores, galha, tia e de avante, lutai, lutai. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravores, galha, tia e de avante, lutai, lutai. Ó craques da esportiva, o aso gigante tonai, com bravores, galha, tia e de avante, lutai.